Alexandre XRG300 Agora vamos pegar 6km de Off-road Ver se tem bateria aqui Vamos lá Até onde a bateria aguentar A gente está seguindo aqui o litoral A praia está ali do lado E vamos que vamos Vamos com cautela Pra poder ir e voltar Tem muita costela de vaca Tem areia também É o Pissarro que vai se desmanchando Deixa eu só dar uma paradinha pra conferir É o pneu está ok O Pissarro está bem Bem solto Então eu vou ali pro meio Ver se está melhor Aqui no meio parece que está melhor Tem que cautela aqui que está meio fofo E pior que isso não é areia É o Pissarro que vai se soltando Ali o parque eólico Aqui eu acho que está melhor Vamos ler essa placa aqui Que deve ter um bom aviso Acesso à praia Circulação de veículos Permitida apenas nas trilhas sinalizadas Até as praias Pra de Torinho daqui a 5km Como eu estou marcando aqui quase 5km Então a gente vai marcar 10km no pneu Adelaide Xç X Q A A E aí Uma abelha Para sair E aí E aí E aí Agora eu entendo porque É VT anda sem zão Quanto mais rápido Mais fácil de pilotar Mas o perigoso é se você derrapar já era né E encontrar uma lombada dessa aqui Olha que estrada é larga é viu Falta aí uns 4km Acelera quando dá Reduz quando necessário Chegar lá vou verificar o aperto dos parafusos Que deve ter mais ali a solta Vamos com calma Esse cachorrinho ali Que negócio amigo Se você não quer aventura Fica em casa Aí você não assiste em 50 bem devagarinho O cara na CG ali ó A milhão Ele conhece né Passa aqui Quase todo dia Já pegou a manha Sempre nessas curvas tem areia E ondas E ondas e ondas Não é só no mar que tem onda não Vamos lá Vamos mais pelo centro Ali na borda tem muita areia Ali na borda tem muita areia Onde o chão é mais firme Falta agora 2.4km Então não está muito longe não E agora em frente Cadê as placas de sinalização Restaurante, pousada É Se o litoral é direito Então é em frente A esquerda não é litoral E pior que isso aqui É uma rodovia estadual viu RN022 Ué Calçamento Praia do Mar Praia de Chur Praia de Tourinho Em frente Vamos usar essa bateria até ela te carregar Olha aí a pracinha Show de bola Show de bola E em Aguante Paz Vamos lá. E voltamos para Off-Road. Para essa praia tem que ser especial mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Ele gosta de reclamar. Com razão ou sem razão, gosto. Vamos lá. 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 Barraca do Luiz Pescador. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos aqui. aqui na praia de tourinhos, vamos fazer essa trilha aqui pra ver o cor do sol lá está ele, majestoso agora, vamos lá agora, vamos lá está aqui vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Legendas por TIAGO ANDERSON